Estou mergulhado no pranto E hoje vivo sozinho Sofrendo esta grande dor No mundo fui enganado, alucinado por teu amor Ai, 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 ai Alucinado por teu amor O seu desprezo me condenou Me tornei um boêmio quando você me deixou Vivo sofrendo e esta dor já não tem fim Porque eu sei que você não pode viver mais para mim O seu desprezo me condenou Me tornei um boêmio quando você me deixou Vivo sofrendo e esta dor já não tem fim Porque eu sei que você não pode viver Mais para mim Eu sei que você não tem fim Eu sei que você não tem fim